Salve, salve, rapaziada! Hoje é o meu aniversário, pai! Que demais! Aniversário de 35 anos do U Colecionador, pai! My Gloria, Svick, Turinime, pai, no comentário! E o que mudou de um ano pra cá? Bom, todos os dias do meu aniversário é tipo aquele dia com especial carregado. Eu não sei vocês, deixa eu só mudar. É caramba, eu vou apresentar pra vocês a minha coleção de Mega Drive, porque todos os anos eu gosto de fazer isso. Mostrar a evolução da coleção, quais foram os itens que eu consegui durante esse ano de 2023. Como eu faço todo final de ano, isso faz todo o sentido químico e biológico da coisa. Então, tem alguns itens que eu queria apresentar, que eu consegui ao longo dos anos. E, graças a Deus, mais um ano foi abençoado em nome de Jesus. E vamos começar aqui? Deixa eu ver. É meio difícil a gente lembrar alguns itens, porque foram tantos. Na verdade, não foi nem tantos, mas depois de um ano a gente acaba esquecendo. Tem esse controle aqui, que é o Power Pad da marca Honesto. A gente conseguiu ele esse ano. Temos aqui, nessa fileira de Mega Drive, a gente não tem... Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver... Ah, não. Eu acho que aqui não tem. Nessa outra fileira, vamos ver aqui, ó. Nessa outra... Ah, nessa outra, eu tirei o livro do Mega Drive Definitivo e o meu... Como que fala? O meu... O meu Megatron aqui. Esse aqui é um item que eu gostava muito, que ficava ali. Só que por ele não ser um item oficial de Mega Drive, eu trouxe ele pra esse lado. E o livro também não é oficial de Mega Drive, né? Mas então, eu deixei só acessório de Mega Drive, né? Esse aqui é um item novo que eu comprei esse ano e tal, né? Eu nem sei em que mês que foi. Porque faz muito tempo e... Que mais? Ah, aqui tem um negócio aqui diferenciado no rolê, ó. Tem a coleção de controles. Ah, uma Mega Key dessa daqui é nova na coleção, né? Eu lembro que no vídeo do ano passado, eu tinha falado que eu tinha conseguido uma, né? A segunda. Agora a gente tá com três Mega Key no Mega Drive, né? E essa daqui eu consegui ano passado, essa em 2023, né? E se Deus quiser vem mais. E eu ainda lembro que eu tinha falado que eu tinha dois desse aqui. Vamos ver se eu tenho dois ainda. É, caramba, tá brotando ali o negócio, ó. Tem dois, ó. Eu lembro. E um tá à venda. Ninguém comprou lá no passado, mas esse ano eu acho que eu ainda consigo vender. E aí, ó, tem os outros índices da coleção de Mega Drive e tal, né? É... Colecionador. Foi só isso de coleção? Bom, não foi só isso, mas pra gente lembrar fica meio difícil. Se eu não me engano, eu consegui um Turbo Pad desses aqui. De Mega Drive, eu não lembro qual deles foi que eu consegui. Mas um deles acabou sendo um novo na coleção. Inclusive esse Radical Fighters aqui, ó. Esse aqui é diferente, hein, pai? Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver, opa. Aqui, ó. Confia aqui, ó. Marca registrada de terceiros. Não representados e sem vínculo comercial com a Dynacool. É? Meu Deus do céu. Então eles não têm vínculo com a Dynacool? Que demais, hein, mano? Você viu isso, cadeira? Eles estão emocionados. Deixa eu abrir aqui. E aí, ó. Esse item aqui, ele é novo de 2023, né? Esse adaptadorzinho. Esse receptor também é novo, tá? Esse outro adaptador também é novo, apesar de eu já ter ele. Isso aqui é uma variação do que eu tenho. Aqui estão os cabos sem fio do Mega Drive, né? Se eu não me engano, um desses dois é novo. Eu não vou lembrar qual, né? Esse receptor, ele é desse controle aqui. Tá vendo? Esse azulzinho aqui, ó. Boa! E aí é o seguinte, né? Temos aqui uma fonte, também é nova. Essa caixinha é desse adaptador. Na verdade, é outro adaptador dentro dessa caixinha branca aqui. E aqui temos dois upscales, né? Esses aqui são os upscales de Mega Drive, né? Que eu também só fiz teste uma vez só. Eu ia fazer vídeo comparativo dos dois e tal, mas acabei que eu abandonei essa missão aí. Que eu tinha que dar prioridade pra outros vídeos. É muito bom a gente ver a evolução, né? De um ano pra cá. Colecionador, mas foram poucas coisas. É, realmente foram poucas coisas. Mas eu me sinto feliz. E se você tá me acompanhando, né? Digita parabéns no comentário, né? Se você quiser até me mandar algum presente. Deixei até um QR Code aqui. Pra quem quiser mandar um presente aí. E Deus abençoe grandemente as borrachas. Tem mais um item que eu vou mostrar aqui. Que acho que foi uma das maiores aquisições desse ano. E eu confesso pra vocês que eu fiquei muito feliz. Quando eu consegui, mas eu passei muita raiva com isso. Porque meio que virou uma novela aqui no canal. E eu acabei sendo referência nesse tipo de item. Inclusive quero até mandar um abraço pro tio John aí. Do tio John Games aí. Tio John Fighters. Meu, Series X. Tio John aí tá a milhão aí no YouTube aí. Um abraço aí, tio John. Se alguém for inscrito do tio John, manda esse vídeo pra ele aí. Salve aí, tio John. Porque o tio John me deu um suporte lá no Mega SD do Mega Drive. Esse aqui é o Mega SD do Mega Drive. Inclusive eu encapei ele. Pra ele não danificar. Porque é uma caixinha de papelão. E aqui... Esse aqui eu peguei duas versões. Eu só passei raiva com essas versões. A segunda versão que eu peguei foi a que tá perfeitinho. Roda tudo perfeitinho, né? Então deu um super trampo. E aí a gente tem aqui alguns controles da Hyperkin. Também eu consegui mais uma aquisição, uma variação do controle, né? Porque as caixas são diferentes. E eu coleciono essa loucura de caixa, né, mano? Porque, por exemplo, se você for vir aqui, ó. Eu tenho aqui o... Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver. Eu tenho aqui, ó. Esses controles piratinha. Cara, todos eles têm um sentimento muito legal. Porque, ó. A gente pega aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um Fighter Input. Fighting Input. Tá escrito New ali também, ó. Tá vendo? O outro é da Players. E o outro tá escrito New, mas não tá escrito. Tá escrito Fighter Input ali, ó. Lá em cima. Lá no lado esquerdo. Então, são variações. Até de controle piratinha que eu peguei esse ano. E é bem legal. E eu tenho uma doença braba. Eu vou deixar o zoom lá em cima ali. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver se dá pra pegar. Olha lá em cima ali, ó. Tá vendo? Ali é uma variação do controle. Certo? Deixa eu ver aqui. Vem aqui, ó. Aqui é outro controle. Calma. E aqui, deixa eu virar aqui, ó. Aqui você pode ver que tem a letra S de azul. É uma outra variação de controle. Então, é... São detalhezinhos que a gente acaba colecionando. O canal do colecionador, em um ano, a gente conseguiu 10 mil inscritos novos. Parece pouco. Mas pra mim, mano, tá sensacional, pai. Eu falo do que eu amo. Eu falo do que eu gosto. Eu falo de Mega Drive. Eu falo da minha história. E a gente é um vencedor. Então, por mais que pareça muito pouco comparado a outros canais que fizeram milhões, dobraram, bateram 100 mil, 200 mil, 50 mil. Não importa. O importante é que eu tô fazendo o meu. Tô fazendo o meu trabalho. Tô fazendo o que eu gosto. Tô feliz com isso. Tô nervoso também. Não vou dizer que tem hora que é estressante. Mas, a gente tá aí, firme e forte, igual uma tábua de papelão. É, cara. Acho que é uma tábua de isopor. É mais forte, né? Tomei também esse outro lado aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês. Eu eliminei bastante coisinha. Fiquei só com algumas coisas que eu acho que é um pouco essencial pra gente, né? E aí, ó. Alguns livros ali. Controle Asa ali também. Tá voando o Controle Asa, hein, mano? Ó. Alguns mequinhas ali na coleção. Da hora. Controle A com a PED. Um abraço pro César Henrique ali que tá acompanhando aí, ó. Eeeh, caramba. Ali um Mega Drive. Esse Mega Drive que os Borracha deu pra gente ali, ó. Caralho, contou que tá voando ali, ó. Eu não vou lembrar o nome dos Borracha, mas se os Borracha estiver acompanhando, pode falar. Fui eu que dei o videogame com o colecionador. Confia, pai. Faz o U, né? E aí a gente tem aqui uma variação. Aqui, ó. Eu cheguei a arrumar também essa parte aqui da coleção e tal. Né, ó. Tá vendo? Bem legal. Arrumei tudo certinho. Né? Essa parte aqui também. Aqui eu coloquei alguns ítens da minha coleção. Né? Eu arrumei aqui alguns meguinhas portátiles. Esse aqui nem vídeo no canal não tem ainda, né? Um abraço pro Enio aí. Salve, Enio aí. Me presenteou com o Mega Drive 2 Mini. Com um e com dois, né? Obrigado, Enio. Deus abençoe pelo carinho aí. A gente fez live deles aí. Jogando, se divertindo. E foi show de bola. Eu arrumei um pouquinho da bagunça. Ó, tem esses dois cartuchos aqui. Que são os diferenciados no rolê. Porque a gente tem um monte de cartucho ali, ó. Tá vendo? E aqui, ó. Esses aqui é o do Donkey Kong. Tá ligado? Que o Borracha deu. A gente passou o maior veneno em live pra testar ele com os adaptadores. E esse aqui é o carinha lá da Espanha. Acho que é a Espanha que mandou pra gente. Live é um Martes. Mano, salvei esse jogo. Que jogo lindo, mano. Que jogo incrível, mano. Então, tá aí. Galera, você que tá acompanhando o canal do colecionador. Você que acompanha a minha história. A gente tá indo ao encontro do mais raro sempre. Mais uma vez. Mais um ano. Um ano maravilhoso. Abençoado no nome de Jesus. A gente conseguiu. A coleção aí tá firme e forte. Não é um saco de açúcar. E... Tamo indo, né? Se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar gravando um outro vídeo pra dizer que a coleção tá maior ainda. E que a gente venceu mais um ano. O ano de 2023 foi maravilhoso. Se esse vídeo for postado às 9 horas da manhã do dia 20 de dezembro. Ah, caramba. Confia, mano. Mas é ruim e o cabelo ajuda, né? Bom, vou deixar pra vocês os últimos vídeos. Cards na tela. Galera, se quiser mandar um presente, o Super Pico tá aí. Deus abençoe grandemente as borrachas, né? E que Deus abençoe a gente estar aqui mais um ano aí, né? Com a graça do Senhor. E Deus abençoe também todos os borrachas que estão fazendo aniversário nessa data. Um excelente final de ano. Um excelente Natal pra todos vocês. E muito obrigado, pois é muito satisfatório a gente chegar mais um ano de vida e falar que a gente venceu, poder dizer que a gente venceu, que a gente conseguiu, mesmo com várias dificuldades. Aos pouquinhos a gente chega lá. Ah, e detalhe. A gente tá filmando com a câmera nova, pai. É, pai. Confia, mano. Canal do colecionador, pai. Emoções fortes podemos sentir. E essa é a nossa coleção de acessórios de Mega Drive de 2022. E agora a gente tem que ficar vivo pra gravar vídeo no aniversário do ano que vem. Final! Digita parabéns no comentário. É isso aí?